Olá queridos amigos, aqui é Larissa Chaves e está no ar mais um episódio do podcast Café com o Espiritismo. Para as nossas reflexões de hoje, escolhemos mais um capítulo do livro O Caminho Oculto, da benfeitora espiritual veneranda pela mediunidade de Chico Xavier. Em continuidade as reflexões deste livro que já apresentamos, sobre o jovem Leonardo, aquele que se apresentava inicialmente sedento por receber um convite direto do Mestre Jesus, aquele mesmo que teve um sonho de esdobramento em que consegue encontrar o nosso doce Rabi, mas que na vida prática, na vida cotidiana, não consegue atender aos convites que o trabalho apresenta, que o bom serviço apresenta, que a própria natureza exemplifica. Assim como foi dito por Emmanuel logo no prefácio do livro Paulo e Estevam, muitos aguardam uma convocação pessoal, mas qual de nós não terá sido convocado, não é mesmo? E assim que sirva para as nossas reflexões pessoais e cotidianas o exemplo do jovem Leonardo, que narraremos a seguir. Capítulo 7. A Vaca Doente Retirou-se para as vizinhanças do curral, onde sua atenção foi solicitada por uma vaca doente. A pobrezinha arfava de cansaço, tinha uma perna quebrada e várias feridas no corpo. Apelava para ele, com um olhar muito triste, como a suplicar-lhe uma gota d'água. O animal tinha sede, muita sede. Era brinquinha. Não pôde furtar-se as recordações de seus bons serviços. Fornecia leite saboroso pela manhã e deixava-se ordenhar mansa e humilde, parecendo satisfeita em atender as necessidades de toda casa. O tratador separava-a do bezerro que chorava à distância, vendo-se prejudicado no carinho materno. Brinquinha, porém, pousava nele o olhar calmo de mãe, pedindo-lhe talvez paciência e boa vontade, até que pudesse satisfazer o ordenhador. Leonardo recordou-lhe os gestos de bondade e renúncia, mas mesmo assim não se animou a socorrê-la. O animal só faltava falar-lhe diretamente com palavras humanas. Confiante, mostrava-lhe a boca sedenta e a língua seca. Entretanto, o rapazinho conservou-se indiferente. Chegou a buscar um chicote com que pudesse atormentá-la. Felizmente, não encontrou o que procurava. E, longe de compadecer-se, fez um gesto de ingratidão e disse à vaca enferma em alta voz, Fica-te por aí cheia de manhas, receberás a boa sova de que precisas. Queridos amigos, muitas vezes, quando travamos contato com uma cena real ou com uma cena alegórica, como é o caso aqui, parece algo tão distante de nós, parece algo que não faríamos, um tipo de indiferença ou de ingratidão que não teríamos. Mas, se formos realmente sinceros conosco, perceberemos que irmãos sejam irmãos da ordem dos animais, sejam irmãos humanos como nós, São transeuntes cotidianos que arfam de cansaço, que nos apresentam um olhar triste, muitas vezes suplicando uma gota de água, um prato de comida, um olhar de atenção, uma palavra amiga. E quantas e quantas vezes somos, como Leonardo, indiferentes. Não compreendemos ainda que aquilo que nós recebemos dos benfeitores espirituais, pela lei de cooperação, não é os benfeitores espirituais que devolveremos. É exatamente aqueles que estão ainda mais necessitados do que nós, ao menos momentaneamente. Portanto, a sabedoria a que tive acesso até então, não é aos grandes sábios que irei devolver em pleito de gratidão. É exatamente aos que agora ignoram. É a esses que devo retribuição pela lei divina da cooperação. Assim também àqueles que algum dia me alimentaram, àqueles que algum dia me acolheram, àqueles que algum dia me descedentaram. Não é a esses que devo a devolução do que a mim fizeram, mas sim àqueles que, ora, estão famintos, sedentos, abandonados, desamparados. Todos nós que nos alimentamos somos devedores dos que agora têm fome. Todos nós que conhecemos somos agora devedores dos que ignoram. É assim que funciona a lei de cooperação. Vamos agradecendo a lei, ao universo, a Deus, o nome que quisermos dar. A partir da nossa benevolência, exatamente aos que agora necessitam. É tão interessante que um dos significados judaicos da palavra caridade é justiça. Portanto, não é que nós sejamos melhores, superiores, bonzinhos, por destinarmos a alguém que necessita algo que nos sobra. É exatamente uma questão de justiça. É uma questão de equilíbrio. E é, portanto, assim que gostaríamos de, conforme Leonardo aqui nos apresenta nessa cena, trabalhar a nossa indiferença. Trabalhar os nossos corações para que não fiquem gélidos, para que não se acostumem com as injustiças e com as dores do mundo. Sejamos sempre tocados pelo amor de Deus, que nos constrange ao bem, diariamente, cotidianamente. Que o Senhor da vida nos abençoe, hoje e sempre, e até o próximo episódio do podcast Café com Espiritismo. E até o próximo episódio do podcast Café com Espiritismo.